Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que a gente mata tudo louco. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, si, um, joja, joja, joja. Aplausos, filha. Aplausos, filha. Muito bom. E quem quer bolo de chocolate? E quem quer bolo de brigadeiro? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero o brigadeiro. Peraí, vamos descer. Eu quero o brigadeiro. Eu quero o brigadeiro. Vamos ali pra gente comer bolo. Eu quero o brigadeiro. Eu quero o brigadeiro. Eu quero o brigadeiro. Você vai cair aqui. Vem aqui do lado da rua. Olha aqui. Não, o brigadeiro. Você vai cair aqui. Tem que pegar aqui. Eu vou cair com isso aqui. A tia vai cortar. A tia vai cortar. Obrigado.